Música Essa é a mistura do Brasil com a Espanha E eu não consegui nenhuma rima pra poder continuar a música Mas de qualquer forma, cara, hoje eu vou fazer muito simples, é muito bom Eu vou fazer isso aqui, ó Quiabo com Serrano Serrano é o Prochuto Italiano Serrano é o... Ramon Ramon em espanhol Você pode usar o Ramon Você pode usar o Prochuto E você pode usar o Bacon Se você tiver fodido, quebrado, igual eu, vai pro Bacon Isso aqui sobrou em casa, semana passada que a galera veio aqui e eu tava fazendo isso E é isso aí, o que você vai fazer, cara? Imagina que isso aqui é um aspargos Mas eu troquei o aspargos por quiabo Porque eu quis juntar duas culturas A do Brasil com a da Espanha Sabe escolher aspargos? Pra escolher aspargos, o primeiro que você tem que fazer é isso aqui, ó Esse é um quiabo, não é um aspargo Puta, esse é um quiabo, não é um aspargo Mas pra escolher um aspargo, você faz isso aqui, ó Se a ponta quebrou fácil Puta que páreo Pra escolher um quiabo Que não é um aspargo A coisa mais simples que você tem que fazer é tentar quebrar a ponta Se a ponta quebrou fácil Significa que o quiabo está bom Então o quiabo fresco é mais durinho, tá? É igual ao jovem Que é mais durinho, tá ligado? É mais ou menos assim, na mesma linha de raciocínio O que eu vou fazer aqui? Vou pegar um quiabo desse Vou cortar ele, né? Outra dica valiosíssima para o quiabo, velho Mas antes de qualquer coisa Se for te dar uma dica Você tem que estar aí, tipo, seguindo o meu canal toda hora Porque não adianta ficar pegando dicas sem me dar nada em troca Então você vai ali, ó E clica no botãozinho seguir Ou follow me Ou subscriber Ou subscender pro canal Subscreva-se pro canal Inscreva-se Inscreva-se para o canal E tem um sininho aqui Que é um sininho de notificações O que acontece? Toda vez que essa carinha bonita aparecer Com um vídeo novo no YouTube O YouTube vai te avisar que tem vídeo meu no ar Então você vai poder acompanhar vídeo novo toda quinta-feira Então agora vem a dica Mas obviamente antes da dica também Você precisa compartilhar com seus amigos E dá um like Ou um gostei do vídeo E, sei lá, vai lá no Facebook Faz a mesma coisa E no Instagram também comenta Então o que acontece? Pra você pegar um aspargo A melhor coisa Se você molhar o aspargo, né É quiabo Caralho, se você molhar o quiabo Ele começa a soltar baba Então o que você faz? Você pega um paninho E você, tipo, tira o excesso de sujeira dele Bom, de qualquer forma Você vai cortar esse bicho aqui no meio Aí você vai pegar uma fatia Do seu ramon, protito ou bacon E você vai enrolar ele aqui assim, ó E aí você vai pôr um palitinho desse aqui assim, ó Agora, tempero Isso aqui já é um pouco salgado Então você não precisa de sal Você faz assim com uns montes E aí eles já estão todos prontos aqui Agora o que você vai fazer? Obviamente por isso aqui já ser um pouco quanto gorduroso Você não precisa de muita gordura na frente dele Você põe um fiozinho ou uma gotinha De azeite ou de óleo E aí? Você pode esperar esquentar e colocar Mas o que vai acontecer? Ele vai grelhar muito rápido por fora E não vai cozinhar o seu aspargos Ou seja, o que você faz? Você já vai colocando eles aqui com a frigideira ainda fria O que dá tempo da gordura do bacon Do churis O que você estiver usando? Começar a soltar E aí sim ele vai cozinhando naquela própria gordura Então é um princípio diferente da carne A carne você quer que esteja quente Não seja tonto de colocar um monte Igual eu estou fazendo Porque você não vai ter espaço para ficar girando De gavarzinho Cara, olha isso que coisa mais linda O presunto já deu uma douradinha Você vai girando o lado dele Consecutivamente o quiabo já está sendo cozido Ele demora um pouco mais do que o presunto Ou seja, você tem que ficar sempre de olho aqui Para não queimar o presunto Mas também dar conta de que o quiabo vai cozinhar Uma dica que eu te dou é o seguinte Você pega uma tampa Com umas gotinhas de água Suficiente para criar vapor E fazer com que o aspargo cozinhe Quiabo Com que o quiabo cozinhe Desculpa Agora os meus quiabos verdes fritos Já estão praticamente prontos Eu vou pegar aqui um negocinho Mó bonitinho que eu arrumei aí E aí eu vou começar a colocá-los aqui Sempre os mais torradinhos primeiro, obviamente Se quiser colocar um negocinho mais úmido embaixo Para dar aquele saborzinho extra Olha Eu não sou muito convencido Quase nada Pô mano, tá sensacional É isso aqui ó Se você gostou dessa receita Vem aqui no meu vídeo Dá um like Tem a descrição aqui embaixo Passo a passo da coisa mais ridícula E mais simples do mundo Se você não for capaz de fazer isso Bate a cabeça na parede E pede uma pizza Mas olha você consegue Beijo Tchau Tchau Tchau